Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma exposição de conteúdos nesse primeiro ciclo de atividades do Cálculo I pelo Projeto Newton. Hoje eu queria começar, até que as pessoas vão chegando, se acomodando, eu queria começar avisando que essa semana vocês têm até quinta-feira para submeter a lista de exercícios, com a resolução de vocês, enfim. E aí, então, sabendo disso, eu queria saber se vocês estão com alguma dificuldade para acesso no Moodle, no sentido de achar essa lista, poder executar essa lista para poder submeter. Se vocês já tiverem, se alguém já estiver aqui na sala e tiver alguma dificuldade nesse sentido, avisa, por favor, tá bom? Porque daí eu posso passar um pouquinho ali no Moodle e mostrar para vocês o que fazer. também tem outras coisas que eu queria avisar, o plantão de dúvidas acontece de segunda a quinta, tá? De segunda a quinta, das nove ao meio-dia, ou meio de 30, por favor, se eu estiver falando das nove ao meio-dia, ou meio de 30, e de duas às 5h30, certo? Então, por favor, se vocês tiverem dificuldades, tanto com o conteúdo que a gente falou ao longo da semana, com resolução da lista, é claro que os monitores não vão resolver o exercício especificamente, mas eles podem dar caminhos, né? Ou resolver exercícios semelhantes a vocês, tal. Então, não deixem de procurar o plantão de dúvidas, tá bom? De segunda a quinta-feira. E aí, na sexta-feira, essa semana a gente já vai começar, na sexta-feira, o que a gente chamou de sessão de monitoria. E tá bonitinho, sabe? Tá redondinho, vocês vão perceber que tá bem legal. Bom dia, professor. Ainda não consegui acessar o Moodle. Eu já mandei e-mail para o projeto, mas ainda não fui respondido. Robson Rey. Bom dia, professora. Posso digitar a lista no computador ou a resolução tem que ser manuscrita e digitalizada mesmo? A gente prefere que seja à mão, porque, na verdade, isso até facilita para vocês, né? Facilita para vocês resolverem. Então, a gente prefere até que seja à mão mesmo. Não precisa ter todo esse trabalho. Ótimo. Robson, me cantaram aqui no ouvido que sua situação já foi encaminhada, tá bom? Então, já subiu de instância. Quem pode resolver seu caso já está encaminhado para que resolva, tá bom? Relaxa, Vitor. Letras feias, a gente está acostumado. Não tem problema, não. A gente vai dar um jeito. Assim, tenta dar uma caprichadinha para ajudar a gente, mas acontece, tá bom? Tá. Ótimo. Estão aqui, cantando no meu ouvidinho, que quando vocês forem submeter a lista de exercícios, façam um arquivo só, porque a plataforma, ela só aceita um arquivo por vez, tá? Pode enviar escaneado maravilhoso, desde que seja só um arquivo com todas as folhas que você escreveu, tá bom? E aí, tem vários, vários sites que fazem esse merge, né? Que é juntar essas imagens que você digitalizou. E são coisas de graça, então, vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Mais alguma dúvida em relação a isso? Podemos passar para frente, professora? O arquivo é um formato em PDF? É em PDF, né? Isso, em PDF. Mas pode ser em Word, se você quiser. JPEG também vai, JPG? Tá bem, aceita? Tá. Entendi. JPEG é só um arquivo também, então é um pouquinho mais delicado, mas em PDF vai rolar muito legal, tá? Professora, posso mandar pelo e-mail? Não, coração. Adriano, é até bom você perguntar isso, porque quem corrige as listas são os monitores, tá? E os monitores, eles já vão pegar as listas dentro do Moodle. Então, eles já corrigem lá dentro do Moodle e a nota de vocês é lançada dentro do Moodle. Então, não adianta mandar e-mail para o projeto, tá bom? Que não é o pessoal da comunicação, não é o pessoal da equipe que vai corrigir isso, tá? Quem vai corrigir são os monitores. Então, por isso, já subi no Moodle, que do Moodle eles já corrigem e já lançam a nota para vocês. Tá bom? Então, estamos bem? Firmeza? Então, firmeza. Então, a lista que eu queria deixar o recado, na sexta-feira. Lembra que na sexta-feira passada alguns de vocês perguntaram, nossa, mas o meu horário da sexta-feira à tarde pelo CIGA está bloqueado. Bom, o que eu tenho de anúncio sobre isso? Em sextas-feiras alternadas, ou seja, sexta-feira passada não, mas essa sexta-feira sim, vocês terão a sessão de monitoria, que é o encontro com os monitores para resolução de exercícios, tá? A gente pode pensar que dentro do nosso plano, do nosso planner, né? Do que vai acontecer ao longo desse período letivo, esse seria o único momento de vocês que é síncrono mesmo, porque ele não vai ficar gravado, vai só ficar gravado a hora de exposição de exercícios. Mas, enquanto vocês estiverem fazendo e tiver essa troca com os monitores, isso não é gravado. Então, a gente pode dizer que o único período que é 100% síncrono do projeto é a sessão de monitoria. E aí, exatamente por causa disso, a gente separou no período da manhã e no período da tarde. Então, vocês podem escolher nessa sexta-feira quando que vocês vão ter encontro com os monitores, se vocês preferem pela manhã ou se vocês preferem pela tarde, tá bom? Tá muito legal, vai ter uma dinâmica bem bacana de monitores que são alunos de mestrado, né? Do programa de matemática. Então, eles estão treinados para resolver exercícios com vocês, depois vocês vão ter um bate-papo com os monitores do projeto. Então, tá muito legal a dinâmica. Então, já fica aí avisado na sexta-feira, escolha aí se é o melhor período, se é pela manhã ou se é pela tarde. E é isso. E venham com conteúdo amadurecidinho, né? Para ter uma troca legal, tá bom? Eu acho que era isso, sem muitos spoilers, porque não fica chato. Mas eu acho que é isso. Vamos começar, então, esse encontro? Acho que já deu um tempinho do povo dar uma entrada, uma calorada. Vamos lá. Vamos lá para o computador? Por favor, eu separei aqui... Bom, eu estou aqui de novo com as notas dos professores nas mãos. Quem ainda não deixou separado, eu recomendo fortemente que faça isso, tá bom? E aí vocês podem perceber, na terceira sessão das notas, na terceira sessão, página 15, a gente tem propriedades de funções, parte 2. O que nós vamos ver nessas propriedades de funções, parte 2? Nós vamos ver agora vídeos a respeito de funções pares e ímpares. Aí depois eu vou fazer uma intervençãozinha. Depois a gente vai ver funções bijetoras e inversão. Eu volto e faço uma intervençãozinha. E depois nós vamos ver o gráfico de uma função inversa, tá? Então, nós teremos três vídeos. Também é do portal da matemática. Então, quem quiser depois acessar, lá tem material escrito, tem testes online. Um portal incrível, com uma curadoria muito forte. Então, vocês se sintam à vontade, tá bom? Bom, eu vou deixar aqui, tem alguma coisa aí no chat pra mim? Pode jogar? Pode ir? Então, eu vou lá. Quando puder dar play, vocês avisam. Pode dar? Então, bora lá. Olá, pessoal. Sou o professor Gustavo Adolfo. Bem, na nossa aula de hoje vamos continuar a estudar o conceito de função. E hoje, especificamente, vamos falar de função par e função ímpar. Bom, começar definindo o que é uma função par. Então, seja uma função f de x em r, onde x é um subconjunto dos reais. Então, a gente diz que a função f é uma função par se, pra todo x no domínio, a seguinte condição é satisfeita. f de menos x é igual a f de x. Então, pra toda função em que, pra todos os elementos de domínio, isso é satisfeito, temos que essa função, ela é uma função par. Tá? Bom, o primeiro exemplo que vamos tomar de uma função par é a função de reais em reais, onde pra cada x temos f de x igual a x ao quadrado. Bom, essa função, de fato, ela é uma função par, por quê? Bom, se eu calcular o f de menos x, isso daqui vai ser igual a menos x ao quadrado, que, por sua vez, é igual a x ao quadrado, é igual a f de x. E isso é verdade pra qualquer x que eu tome no meu domínio. Tá? Se a gente olhar pro gráfico dessa função, o que que nós temos? Então, temos aqui o eixo das abscissas, temos aqui o eixo das ordenadas, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado é algo mais ou menos assim. Então, é uma parábola que passa no origem. Certo? Bom, a interpretação, né, o gráfico em relação à função par é que o gráfico de qualquer função par, ele é simétrico em relação ao eixo das ordenadas. para qualquer ponto que eu tome aqui do gráfico, o ponto simétrico a ele em relação ao eixo das ordenadas vai estar no gráfico também. Então, uma vez que nós temos o gráfico para todo x maior ou igual que zero, nós temos também, conseguimos o gráfico para todo x menor que zero. Para isso, basta fazer o quê? Basta pegar a porção do gráfico que está na parte positiva e rebater para a esquerda, ou seja, pegar a parte simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Então, uma função par é isso. Então, vamos resolver um exercício que envolve esse conceito. bom, o nosso problema é o seguinte, nós temos aqui uma função f onde o domínio dela são os reais menos o zero e aqui o contradomínio são os reais. Uma função tal que f de a sobre b é igual a f de a menos f de b, isso para quaisquer a e b não nudes, quaisquer a e b reais. Então, a gente quer provar que essa função ela é uma função par. Bom, queria provar que é uma função par. Então, o nosso objetivo qual é? Nosso objetivo é concluir que f de menos x é de fato igual a f de x para todo x o quê? No domínio que são os reais menos o zero. é nisso aqui que a gente quer chegar. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que f de a sobre b é igual a f de a menos f de b. Certo? Bom, se nós tomarmos a igual a x ao quadrado e b e b igual a x lembrando que tanto a quanto b são não nulos então esse x não será nulo também então o que que nós vamos obter? Nós vamos obter que o f de a sobre b vai ser o f de x ao quadrado sobre x só que f de a sobre b é igual a f de a que no caso eu chamei de x ao quadrado menos o f de b que no caso eu chamei de x. Ocorre que como a como x é diferente de zero ou esse é igual a b então a gente pode simplificar aqui. Então isso vai me dar o quê? Isso vai me dar então que o f de x ao quadrado ele é igual a duas vezes o f de x ou seja então o f de x ele é o f de x ao quadrado sobre 2. Então achei o f de x em função do f de x ao quadrado. Bom podemos fazer algo parecido só que agora em vez de tomar o b igual a x eu vou tomar o b igual a menos x. Então mais uma vez como a e b são diferentes de zero o x também será diferente de zero. Isso me dá então o seguinte isso me dá então o que? O f de a sobre b vai ser o f de x ao quadrado menos x que vai ser então f de x ao quadrado menos o f de menos x. Ora mas como o b é diferente de zero x também é então eu posso simplificar aqui isso aqui vai ficar f de menos x então o f de x ao quadrado é duas vezes o f de menos x ou seja o f de menos x ele é igual ao f de x ao quadrado sobre dois. Ora o f de x é igual a f de x ao quadrado sobre dois e o f de menos x também é f de x ao quadrado sobre dois. Então portanto por um e dois temos que f de x é igual a f de menos x para todo x pertencente aos reais com exceção do zero. Logo a função f é uma função par. Então de fato essa função definindo esse domínio satisfaz essa condição ela sempre será uma função par. Bom vamos definir agora então o que é uma função ímpar. Bom dizemos que uma função ela é ímpar quando para todo elemento do domínio essa condição aqui é satisfeita. f de menos x é igual a menos f de x. Bom o primeiro exemplo que vamos tomar para uma função ímpar é a função f de reais em reais onde para cada x nós temos f de x igual a x ao quadrado. então de fato essa função é uma função ímpar porque o f de menos x é igual a menos x ao cubo que por sua vez é igual a menos x ao cubo que é igual a menos f de x. Então isso é verdade para todo x pertencente aos reais então de fato essa função é uma função ímpar. bom com relação ao gráfico de uma função ímpar o que a gente tem é o seguinte considera que é o eixo das abscissas considera que é o eixo das ordenadas o gráfico dessa função f de x igual a x ao cubo é algo mais ou menos assim então enquanto na função par o gráfico dela é você pegando o simétrico em relação ao eixo das ordenadas daqui da parte positiva pega para cá e rebate para cá no caso para a função ímpar o gráfico dela é o simétrico em relação à origem ou seja então uma vez que você tem o gráfico para a parte de x maior ou igual a zero você pega esse gráfico e rotaciona ele de 180 graus e aí você obtém a parte negativa do gráfico a parte negativa que eu digo para x menor que zero tá então enquanto na função par a simetria em relação ao eixo das ordenadas para a função ímpar a simetria ela é em relação ao origem tá então essa singela diferença entre função par e função ímpar com relação ao seu gráfico tá então vamos ver agora um exemplo né em que um exercício em que a gente trabalha exatamente com esse conceito de função ímpar bem nossa questão é a seguinte nós temos uma função de reais em reais onde essa função f ela é uma função ímpar então o exercício pede para a gente decidir com relação a função f bola f se essa função ela é par ímpar ou nem par nem ímpar tá bom o fato da função f ser ímpar por definição nos dá o que nos dá então que a f de menos x é igual a menos a f de x para todo x pertencente ao domínio que no caso nosso problema para todo x real tá bom então queremos saber com relação a composta a f bola f de x então vamos analisar a f bola f de menos x se a f bola f de menos x for igual a menos f bola f de x então de fato essa função é uma função ímpar bom mas isso é igual a f da f de menos x como f é uma função ímpar isso me dá então que a f vai menos f de x ocorre que a nossa função f é de reais em reais ou seja então a imagem aqui essa imagem é um número real então como a f é uma função ímpar então a f de menos um número real vai ser o que vai ser menos a f desse número real que no caso aqui é a nossa f de x só que isso aqui é exatamente quem isso aqui é exatamente a f bola f de x então de fato a f bola f de menos x é igual a menos f bola f de x e isso é verdade para quem para todo x pertencente aos reais então como isso é verdade para todo x pertencente aos reais então conclui-se que a função f bola f é de fato uma função ímpar tá então isso aí a gente resolveu a questão tá aqui no exercício a gente pediu para analisar se ela é par se ela é ímpar ou se ela é nem par nem ímpar de fato uma função não obrigatoriamente ela precisa ser par ou ímpar ela pode ser nenhum dos dois então só um pequeno adendo aqui pegar um exemplo de uma função que não é nem par nem ímpar então por exemplo a função f de reais em reais onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado mais x essa função ela não é nem par nem ímpar por quê? porque a f de menos x menos x ao quadrado é x ao quadrado e menos x é menos x então repare que isso é diferente de x ao quadrado mais x que é f de x e ao mesmo tempo isso também é diferente de menos x ao quadrado menos x que é igual a menos f de x claro quando eu falo é diferente é diferente para todo x real ou para quase tudo ou melhor ainda x ao quadrado menos x não é igual a isso para todo x real melhor dizendo porque se for x igual a zero isso de fato é verdade mas isso não acontece para todo x real então de fato a f de menos x não é nem uma coisa nem outra não é nem f de x para todo x real e nem menos f de x para todo x real então por essa razão que essa função aqui essa função f ela não é nem par nem ímpar então não obrigatoriamente uma função ela precisa ser par ou ímpar essa que é a moral da história mas quando for uma função par f de menos x é igual a f de x para todo x no domínio f de menos x é igual a menos f de menos x menos f de x para todo x no domínio também isso no caso quando for ímpar certo? bom então dessa maneira a gente encerra nossa aula de hoje estamos aqui comigo todo mundo estamos aqui comigo antes de eu fazer as minhas ponderações eu queria pedir caso nesse caso possível fosse o pessoal da equipe colocasse no chat o link para os meninos baixarem a lista de exercícios que tem gente que está pelo celular e aí está um pouquinho mais dificultoso né? então vou pedir para a equipe colocar lá para que todo mundo também já tenha acesso quem não fez ainda e lembrando que de hoje até quinta-feira vocês têm o prazo para submeter a lista de exercícios tá bom? lembrando que ela tem um peso bem significativo na média de vocês então faz com carinho bastante atenção cuidadinho e o plantão e o plantão de dúvidas com os monitores também está rolando tá? tem acontece das nove ao meio de trinta que não cabe muito a vocês porque a gente tem encontro mas na terça e na quinta rola e a tarde das duas até as cinco e trinta então se organizem e tentem levar o máximo apurado para os monitores é claro que eles não vão resolver os exercícios da lista especificamente mas já chega mais ou menos com uma dúvida encaminhada que eles estão bem treinadinhos para isso tá bom? então acho que sobre esse ciclo aí das listas deixa eu só ver se está rolando mais alguma coisa então sempre que tiver variáveis expoentes professora deixa o link para a gente acessar o Moodle coloca aí Moodle UFPA Newton vai direitinho tá bom Adriano então sempre quando tiver variáveis com expoente ímpar é par e par em uma em uma mesma função a função não tem paridade é é um pouquinho mais geral tá bom quem está falando ali é o Lian quem? quem? sobe um pouquinho para mim por favor isso Lian falei certo? Lian Vinícius isso na verdade a parada é um pouquinho mais geral eu vou fazer algumas ponderações aqui no vídeo e aí a gente vai chegar e vai resolver essa sua questão tá bom? vamos aqui para o quadro 1 que eu já separei escrito algumas coisas que são importantes então eu digo que uma função é par uma função definida de um conjunto x em r ah professor esse x aí pode ser qualquer conjunto pode pode ser um subconjunto dos reais especificamente um domínio x aí uma função de variável uma função real tá bom? uma função real aqui eu especifiquei que é de variável real ela é dita par se f de menos x é igual a f de x o que que significa isso? significa em outras palavras que a função ela absorve o sinal do camarada lá dentro certo? ela absorve o sinal do elemento lá do domínio então o f de menos qualquer coisa é o mesmo que o f só dele ela absorve o sinal negativo do elemento lá dentro do meu domínio sacou? então a gente diz que a função é par quando ela absorve então f de menos x é igual a f de x o que que acontece com o gráfico e o professor deu o exemplo de uma função quadrática x ao quadrado o que que acontece com o gráfico dessa função? ela é simétrico em relação ao eixo das das ordenadas ou seja do eixo o y tá bom? essa daqui é a relação e uma uma clássica né pra vocês lembrarem de função par é lembrar da função f de x igual a x ao quadrado lá nas notas a gente mostra uma uma função trigonométrica que é um exemplo clássico de função que é par também como a gente vai ver só na quarta-feira função trigonométrica pode até ser que a gente comente mais sobre isso depois mas uma função trigonométrica que é que é par é a função cosseno x tá lá nas notas a gente demonstra bonitinho se vocês quiserem depois a gente pode fazer aqui também outro exemplo então é a função cosseno x função ímpar a função ímpar também de um subconjunto dos reais em reais posso ser um pouquinho mais rigorosa aqui o que ela faz com o sinal lá do elemento lá do meu domínio ela expele o sinal então a f de menos x é menos o f de x tá isso aqui inclusive é uma propriedade que a gente costuma chamar lá em álgebra linear quem comentou já sobre álgebra linear ela seria linear tá ela vai expelir o camaradinha lá de dentro tá o f de menos x é menos f de x tá então a função ímpar expelhe o sinal e a função par absorve o sinal certo exemplo disso o professor deu o exemplo da função cúbica né do grau ímpar né f de x igual a x ao cubo um outro exemplo que também é uma trigonométrica clássica é o seno de x tá essa propriedade de ser ímpar e de ser par a gente usa mais com as funções trigonométricas tá bom a gente usa muito quando a gente começar a brincar com arco duplo de fazer adaptações algébricas então isso vai ficar muito claro lá em funções trigonométricas quando a gente começar esse tipo de manipulação algébrica tá bom então aqui a gente dá exemplos mais gerais com funções mais clássicas que são as potências né função potência mas tem as funções trigonométricas que elas facilitam muito nas nossas contas exatamente por serem funções pares ou ímpares tá bom são os próximos capítulos o que que acontece com o gráfico de uma função ímpar bom eu pego a parte positiva e o que que eu faço eu rebato duas vezes né então a gente diz que ela é simétrica em relação à origem transladado 180 graus o que que significa isso por exemplo o polinômio tá pra cá um troço assim você rebate pra cá vai ser um negócio tipo assim aí você rebate aqui de novo vai ser uma parada tipo assim certo então ele é simétrico em relação à origem mas transladado 180 graus que é isso aqui né 180 graus massa massa é o que mais separei aqui que daí eu resolvo a a pergunta do lian lian só voltar aqui rapidinho isso do lian aí eu respondendo aqui a pergunta do lian lá nas notas dos professores o que que a gente escreveu lá tem uma observação lá no finzinho que tá assim olha em casos gerais que se a gente poderia chamar de uma proposição tá lá tá como uma observação mas em casos gerais é se a função ela é uma função potência né com n um número natural com um número natural tá pra não não pensar em quociente nada disso esse número é um número natural ou inteiro positivo pode ser inteiro positivo não é uma coisa é não é uma coisa se a gente tá pensando nesse universo né que eu só tenho potências positivas o que eu tô pensando é o seguinte se eu tenho potências negativas eu tenho coisas desse jeito né e não é coisas assim que eu quero analisar por isso valores positivos lá no expoente se eu tenho valores positivos lá no expoente se esse valor expositivo lá no expoente for par então a função é par se esse valor lá no expoente for ímpar então a função é ímpar e aí entra exatamente o contra-exemplo que o professor fez ele falou assim olha mas a função por exemplo f de x igual a x ao quadrado menos x se não me engano foi essa ele falou assim essa não é nem par nem ímpar nada disso então existem categorias de funções pares existem categorias de funções ímpares e existem categorias de funções que não são nem par nem ímpar tá não necessariamente quem é par é ímpar quem é ímpar é par pode não ser nenhuma dessas por isso que é uma é uma é uma propriedade muito especificazinha e a gente não tem tantos exemplos assim tá bom mas de novo a gente precisa desse tipo de definição lá quando a gente for brincar com com seno e cosseno e arco duplo e esses negocinhos para manipulação algébrica então como como vocês viram lá o professor mostrou que ela não é nem par nem ímpar então tem bastante dessas funções o que vocês têm de comentário aí que eu perdi alguma coisa aí a função ímpar é simétrica em relação à origem isso função modular é um exemplo de função par vamos bora bora ver isso se faz sentido ou não função modular é essa né módulo de x módulo de x é eu não cantei que eu vinha para o quadro 3 desculpa é o próprio camarada se ele for maior ou igual que zero e é menos ele se ele for menor que zero bom eu tenho que olhar então vou pegar para x maior ou igual que zero fazer com f de menos x e depois eu vou pegar para x menor do que zero e fazer com f de menos x é isso né gente tem que pegar f de menos o camarada lá dentro e ver se expele ou se absorve então para x maior ou igual que zero quem é f de menos x bom f de menos x isso aqui vai ser o f de um número negativo se o x é positivo menos um número positivo é um número negativo então esse camarada aqui é um número negativo se o camarada lá dentro ele é negativo a f dele é menos o camarada lá dentro então é menos menos x certo menos com menos mais isso aqui é o próprio x que é a mesma coisa que o f de x quando x está à direita de zero logo nessa banda aqui para x maior ou igual que zero está dando que a função é par tá para a banda em que x é menor do que zero se o x é menor que zero esse camaradinha aqui dentro é positivo concordam comigo se o x é menor do que zero menos uma coisa que é menor do que zero fica positiva e f de uma coisa positiva é o próprio camarada lá dentro então fica menos x então f de menos x é o próprio menos x mais f de menos x isso aqui é a mesma coisa que o que bom como camarada lá dentro é negativo menos x seria o f do próprio x né o camarada lá dentro é negativo então f do camarada lá dentro é menos ele o f de um camarada negativo é menos ele logo por causa dessa e dessa propriedade tanto a direita quanto a esquerda a gente pode concluir que a função f é par muito bem tá certo vocês entenderam a análise quem comentou sobre isso muito bem Saulo muito bom muito bom Saulo muito bom e a função ímpar é simétrica em relação origem e a função de nada mais alguém quer alguma coisa para comentar ou a gente pode passar para frente podemos ir para frente ah alguém tinha comentado sobre propriedades que as funções pares e ímpares podem podem permanecer no sentido de soma e produto e diferença né professora deixa o link sempre quando tiver manual expoente isso aí já respondi então a função para simétrica relação às ordenadas é isso aí mesmo tá é o que eu estava falando que eu esqueci não lembro não estava falando agora people ajuda aí ah lembrei agora vamos pensar um pouquinho se por exemplo eu tenho duas funções pares o que acontece com a soma dessas duas funções se eu tenho duas funções ímpares o que acontece com a soma dessas duas funções o professor mostrou se eu tenho uma função par o que que acontece com a composta né a composta de duas funções pares deu par não deu acho que foi então esse é um exercício bem legal de fazer sabe eu acho que não vale a pena a gente gastar tempo agora porque são 10 horas já mas fica aí de curiosidade vou deixar aqui no quadro 2 se eu tenho uma função f que é par e uma função g que é par também o que que acontece com a soma entre as duas o que que acontece com o produto entre as duas se aqui é produto não é composição e o que que acontece com o quociente entre as duas e se eu tiver e aí do mesmo jeito par você pode testar para função ímpar agora você pode fazer uma par e outra ímpar né uma pode ser par e a outra pode ser ímpar o que que pode acontecer por exemplo com a soma com a diferença ou com o produto e com o quociente quociente eu acho que é mais trabalhoso é mais chato vamos pensar no quociente não se fizer só que a soma com o produto já está ótimo porque o quociente é o inverso do produto então tá bom e aí fica para quem tiver esse tipo de curiosidade é um testezinho legal isso função par é obrigatoriamente sobrejetora rapaz mas tem gente aí olhando muito para frente o negócio calma aí que já já a gente chega lá mas mas fica aí eu acho que é bastante interessante esse tipo de de jogadinha sabe porque você percebe que isso você usa só as propriedades você só vai exercitar a própria definição tá bom isso aí é para quem tiver curiosidade vamos agora para o próximo vídeo vou lá para o computador rapidinho o que que nós vamos ver nesse vídeo nesse vídeo nós vamos para poder falar de funções bijetoras porque a ideia agora é falar de inversão de funções tá então para poder falar de funções invertíveis ou inversíveis ou seja funções que possuam inversa eu preciso de uma propriedade muito forte que é ela ser bijetora tá quando que uma função é bijetora quando ela é injetora e sobrejetora como que o professor vai começar esse vídeo ele vai falar ele já falou em outro em outro momento fazendo bastante propriedadezinhas entre funções injetoras e sobrejetoras mas aqui a gente está mais focada nas bijetoras tá então eu vou fazer depois um comentário sobre funções injetoras e sobrejetoras para amarrar isso e e dar algumas características em relação ao gráfico de uma função injetora tá bom mas daí depois que a gente fizer depois que a gente ver caracterizar uma função objetiva uma função objetiva ou objetora a mesma coisa tá bom gente quando a gente caracterizar esses tipos de funções a gente vai falar do que que é a inversa de uma função quando que ela existe quem é ela e como calculá-la tá bom então vamos lá vou deixar aqui grande quando eu puder dar o play é só me avisar opa tá mal olá pessoal sou o professor Gustavo Adolfo bem na nossa aula de hoje vamos continuar nosso estudo de conceito de função então hoje vamos falar de função objetiva e de inversão de funções bom a gente viu em aulas anteriores o conceito de função objetiva e o conceito de função sobrejetiva então uma função bijetiva é nada mais é o seguinte ela é bijetiva quando ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva ou seja quando pra cada dois elementos diferentes do meu domínio eu tenho duas imagens diferentes e todo elemento do meu contradomínio é imagem de pelo menos um elemento do meu domínio então nessa situação bem específico que a gente tem o seguinte então considero aqui alguns elementos do nosso domínio digamos x1 x2 x3 digamos que a imagem de x1 é igual a y1 a imagem de x2 é igual a y2 a imagem de x3 é igual a y3 e assim sucessivamente certo então ao mesmo tempo eu tenho que pra cada dois elementos diferentes eu tenho duas imagens diferentes e o meu conjunto de imagem ele é igual ao meu contradomínio tá então nenhum elemento do meu contradomínio ele não será a imagem de alguém do meu domínio perfeito então isso é que é uma função objetiva bom um exemplo de uma função objetiva essa função aqui ó no intervalo 0,2 até o intervalo 0,4 onde pra cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado então de fato nesse intervalo aqui o que ocorre é o seguinte pra cada dois elementos diferentes do meu domínio eu sempre vou ter o que? sempre vou ter duas imagens diferentes e o nosso conjunto de imagem o nosso conjunto de imagem ele é exatamente igual ao nosso contradomínio então de fato essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva então essa função é uma função objetiva certo? nas nossas últimas aulas nós vimos algumas proposições que envolvia o conceito de duas funções serem injetivas a composição delas ser injetiva também e duas funções serem sobrejetivas a composição delas era sobrejetiva também então hoje a gente vai ver a gente vai ver agora uma proposição que junta exatamente esses dois conceitos que vimos em aulas anteriores bom então a nossa proposição é a seguinte se as funções f de x em y e g de y em z são objetivas então a função composta g bola f de x em z ela é objetiva também bom em aulas anteriores a gente provou que se essas duas funções são injetivas então a composição é injetiva se essas duas funções são sobrejetivas então a composição é sobrejetiva então usando esse resultado das aulas anteriores elas são ao mesmo tempo injetivas essa função ela é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva logo essa composição ela vai ser objetiva tá bom então agora a gente vai definir um conceito importante que é o conceito de função inversa então seja a função f de x em y uma função objetiva tá e essa condição ela é importante eu vou explicar porquê então a função inversa de f é a função f menos 1 de y em x tal que para x no domínio e y em imagem de x temos que a f menos 1 de y é igual a x tá ou ainda para todo x pertencente ao domínio a composição da inversa com a f é igual a x né para todo x e para todo y pertencente ao contradomínio a f composta com a f menos 1 de y leva em y tá bom então primeiro por que que o fato da função ser objetiva ela é importante pelo seguinte bom a gente tem aqui conjunto x tem aqui o conjunto y e a função f é uma objeção então para cada dois elementos diferentes do meu domínio eu tenho duas imagens diferentes e todos os elementos do meu contradomínio são a imagem pelo menos 1 nesse caso vai ser de exatamente 1 tá então aqui eu apliquei a função f a função inversa ela faz o caminho de volta ou seja ela pega essa imagem e retorna ela para o seu elemento do domínio de origem então pego essa imagem trago ela de volta pego essa imagem e trago ela de volta então ao aplicar essa função essa função aqui é que é a nossa função inversa então por que que é importante a função ser objetiva porque se ela fosse só injetiva por exemplo o que que poderia acontecer então considera que ela fosse só injetiva então tenho elementos aqui do meu do meu do meu contradomínio que não são imagens de ninguém quando eu fosse aplicar o caminho de volta o que que ocorre ocorre que esses elementos aqui não possuem imagem só que por definição de função todo elemento do meu domínio tem que ter uma imagem então se a função f for só injetiva então ao fazer o caminho de volta eu vou ter elementos sobrando aqui ao mesmo tempo se eu tiver vou apagar aqui se eu tiver uma função apenas sobrejetiva então o que acontece aqui sendo apenas sobrejetivo o que pode acontecer é isso aqui ou seja ao fazer o caminho de volta esse meu elemento do meu contradomínio que passa a ser o meu domínio na inversa ele teria o que? ele teria duas imagens só que por definição de função cada elemento do meu domínio só pode ter uma imagem então o que que ocorre? ocorre que a função f pra possuir uma função inversa ela tem que ser ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva porque senão ao tentar definir essa função inversa a gente encontra problemas na nossa definição de função e no caso quando ela não é nem injetiva nem sobrejetiva é a mesma situação do caso ela sendo só injetiva ou sendo só sobrejetiva ou seja eu posso ter elementos do meu domínio que não vão ter imagem ou e vou ter elementos do meu domínio que terão mais de uma imagem contradizendo a nossa definição de função então é por essa razão que a função ela tem que ser de fato objetiva tá com relação a essa composição aqui o que ocorre é o seguinte o que ocorre é o seguinte então a gente tem x, y, x ao aplicar a função f a gente tá levando elementos em x em y eu tenho aqui y1 y2 y3 ao aplicar a f menos 1 pela definição o que a gente tá fazendo esse y1 ele leva de volta no x1 esse y2 ele leva de volta no x2 esse y3 ele leva de volta no x3 só que como a gente já viu na definição de função composta esse caminho é esse mesmo caminho aqui direto onde esse caminho é o quem é a f menos 1 da f de x ou seja então isso aqui tá me levando aonde tá me levando no próprio x então aplicar a primeira f depois aplicar a inversa eu tô retornando aonde eu tô retornando ao mesmo elemento porque é exatamente isso que a função inversa faz ela pega ela retorna pro seu elemento original né de onde você vê da função f a função inversa ela faz exatamente o caminho de volta então esse caminho de volta aqui ele pode ser perfeitamente representado dessa maneira e aqui é análoga só que é só trocar o x por y e os y1 y2 y3 por x1 x2 x3 o raciocínio é exatamente análogo tá então essa é a definição e esse é o conceito de função inversa então vamos ver alguns exemplos tá e alguns outros conceitos relacionados a isso aqui bom então um exemplo de função invertível ou seja uma função que possui uma função inversa é o caso da função afim tá então a gente tem aqui uma função de reais em reais onde pra cada x nós temos f de x igual a x mais b onde aqui tá implícito que o a é um número real não nulo e b é um número real qualquer então a gente quer saber a função inversa dessa função então é basta usar a definição de função de de inversão de funções né então nós temos que f aplicado a inversa de y onde y que é um número real um elemento do meu contradomínio isso aqui tem que ser igual tem que ser igual a y certo bom então boa definição f bola inversa vai ser a f da f menos 1 de y então aonde tem x eu vou substituir por f menos 1 de y então isso aqui vai ficar a vezes f menos 1 de y mais b igual a y portanto isolando isso aqui me dá então que a f menos 1 de y é igual a y menos b sobre a então a função inversa é uma função de reais em reais uma vez que o contradomínio e o contradomínio são invasos de reais aqui onde para cada número real nós temos essa expressão tá bom então dessa maneira resolvemos aí o nosso problema dessa forma a gente encerra nossa aula de hoje prontito estamos aqui comigo várias coisas separei para falar com vocês tá bom primeiro no chat vinham perguntaram perdão deixa eu pausar aqui pronto no chat perguntaram relação entre paridade de funções e sobre a injetividade e injetividade vem cá deixa eu fazer aqui nesse cantinho aqui por exemplo uma função par função par a gente sabe que é a função quadrática né a gente já viu lá essa função aqui é par ela é injetora ou ela é sobrejetora primeiro eu vou definir ali injeção e sobrejeção falar sobre injetiva e sobrejetiva formalmente e aí a gente volta aqui para comentar sobre isso tá quadro um quadro um eu deixei aqui escrito né quando que uma função ela é injetiva e quando que uma função é sobrejetiva ou injetora e sobrejetora do jeitinho que vocês preferirem tá formalmente a gente diz que uma função ela é injetiva de um conjunto x e um conjunto y quaisquer se para quaisquer dois elementos distintos lá do meu domínio as suas imagens também são distintas vocês podem comentar comigo e falar assim minha professora isso não é prático né algebricamente falando isso não é prático e aí tem uma coisa muito legal em matemática que é se você uma negação implicando numa negação é equivalente a uma afirmação aquela a contrapositiva né a afirmação implicando na outra afirmação então para a gente usar algebricamente é bem melhor a gente escrever que se duas imagens são iguais isso quer dizer então que os seus domínios os pontos respectivos aos seus domínios são iguais essa é a contra é o que a gente chama de contrapositiva né inverte o que é negativo passa a ser positivo invertendo as ordens tá bom então duas imagens sempre que elas são iguais se a função ela é injetora isso quer dizer que os seus domínios são iguais então a f de dois elementos ela é igual se os seus elementos lá no domínio são iguais tá então quando eu falar que uma função é injetiva você já tem que estar pensando lá na sua cabecinha não então quer dizer que duas imagens são iguais quer dizer que seus domínios são iguais e aí entra para visualizar via gráfico a gente tem o teste da reta horizontal vem cá comigo fazer um negocinho aqui vamos pegar a função quadrática já função quadrática que a gente sabe que ela é par bonitinha engraçadinha eu tenho que para quaisquer dois valores iguais aqui na minha imagem vamos pegar aqui esse camarada aqui esse camarada aqui por exemplo que é o 1 quem é o camarada cuja f dele me dá 1 pode ser menos 1 porque menos 1 ao quadrado é 1 pode ser 1 porque 1 ao quadrado também é 1 certo isso quer dizer então que dois camaradas iguais lá na minha imagem estão dando dois elementos distintos lá no meu domínio então a função não é injetora isso quer dizer então a reta horizontal ela vai falar o que a função ela é injetora se quando eu passar retas paralelas ao eixo das abcissas ela toca na função apenas uma vez não é o que acontece com a função quadrática certo então só para recapitular está tudo conectado né o fato de eu ter camaradas distintos aqui levando numa única imagem faz com que essa função que é par não seja injetora então como já tinham comentado lá no chat funções que são pares não necessariamente são injetoras aqui um contra exemplo tá bom agora essa reta horizontal ela sempre vai sempre que você olhar para o gráfico de uma função que você passar paralelas ao eixo das abcissas e só tocar em um ponto na curva essa função desse gráfico ela é injetora massa massa então às vezes vocês vão perceber em cálculo 1 que às vezes eu vou dar a regrinha de formação ou seja às vezes eu vou te dar a função e pedir para você desenhar o gráfico e extrair propriedades do gráfico ou você pode ver o gráfico e a partir dele a gente pedir informações sobre a própria função tá bom então por exemplo se você já bater o olho e perceber que vale a regra horizontal você sabe que a função é injetiva massa tá essas são as propriedades de função injetiva sobre a injetiva eu coloquei analogamente o que eu fiz assim aqui né que é uma definição que parte da da formalidade e faz uma equivalência com uma coisa mais prática algebricamente eu fiz isso aqui que é sobre a injetiva função sobre a injetiva é quando pra cada elemento do meu contradomínio eu sempre consegui exibir um elemento no meu domínio tal que a f aplicado nele me dá o elemento de lá então pra cada elemento e aí eu já tô já tô até inserindo símbolos né matemáticos que são importantes né isso aqui é o mesmo que para todo ou para cada então para todo que é esse é como se fosse um sinalzinho meio de ângulo né então para todo para cada y lá no meu contradomínio existe esse ezinho invertido existe um elementozinho aqui no meu domínio tal que isso aqui a gente já matematicamente a gente já vai abreviando esse negócio mesmo pra facilitar a vida tal que esse camarada y é igual a f nesse x pode falar assim pra mim professora mas isso aqui é ruim mostrar isso né é ruim esse negócio mas existe uma equivalência com conjuntos que é bem mais tranquilo que é o conjunto imagem da minha função ser exatamente igual ao meu contradomínio sempre que o conjunto imagem da sua função foi exatamente igual ao seu contradomínio bom a função é sobrejetiva tá massa então tá massa e agora qual que é em relação entre função ímpar e sobrejetividade por exemplo a função ímpar aqui x ao cubo né essa aqui é uma função ímpar que a gente já sabe que é simétrica em relação à origem mas transladada de 180 graus função cúbica x ao cubo é bom ela é injetora que vale a regra horizontal tá ela é além do que o domínio quer dizer o conjunto imagem que é todos os reais é exatamente igual ao seu contradomínio que são todos os reais e que mais que a gente sabe dela quaisquer valores diferentes aqui em x né aqui no no eixo das abcissas vão levar imagens diferentes né então ela é bijetora então uma função essa daqui eu peguei uma particular né que é x ao cubo f de x igual a x ao cubo e ela é bijetora tá bom então tá bom agora é exatamente isso que a gente quer né por isso que eu já introduzi aqui o situação uma função é dita bijetora quando ela é injetora e sobrejetora temos alguma coisa no chat aqui já de dúvida ela é sobretudo injetora a função par ser sobrejetiva vai depender do contradomínio que ela for definida x ao quadrado com contradomínio real por exemplo é par x ao quadrado ela é sempre par independente do conjunto mas não é sobrejetiva se o contradomínio for reais não negativos aí ela seria par e sobrejetiva você tá dizendo é isso aqui quando eu restrinjo eu vou sair dos porque eu consigo restringir né x que leve em x ao quadrado essa essa função aqui se o o contradomínio ele foi exatamente os reais positivos positivos aqui embaixo se o contradomínio foi exatamente os reais positivos sim a função é sobrejetora não é injetora né não é injetora a gente já viu que ela não é injetora mas ela é sobrejetora sim sobre 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 os reais positivos sim ela é sobrejetora não seria se eu pensasse em todos os reais né porque nesse caso aqui sim a imagem da F vai ser exatamente os reais positivos aqui embaixo que é exatamente o contradomínio sim agora então por isso que é sobrejetora em relação ao conjunto ela é sobre ou aquele conjunto né beleza o que mais na aula de sexta foi só resolução de exercícios teve uns bate-papo também dá uma olhada lá no 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 Moodle ou no no YouTube tá bom bom então objetora isso aqui que a gente quer por que que a gente precisa de função objetora objetiva tem uma classe de funções que também não é grande assim como funções pares e ímpares não é uma uma classe grande uma classe vasta que é o que a gente chama de funções objetivas a gente fala de funções objetivas para falar de funções inversíveis funções inversíveis ou invertíveis ou funções que possuam inversa tudo a mesma coisa dizendo a mesma coisa é a mesma coisa é igual só que é diferente tá é isso aí tá então quando que uma função quando que a gente pode garantir a existência de inversa de uma função que é isso que está por trás né quando que uma função é invertível quando que uma função é inversível quando que uma função possui inversa se antes de tudo ela for objetora e aí o professor fez no vídeo uma uma explicação que eu acho genial que é explicando por que que precisa ser injetora e por que que precisa ser sobrejetora os dois ao mesmo tempo tá a gente pode pensar em funções inversas em funções inversíveis é uma função inversa de uma função é exatamente aquela que desfaz o que uma fez então se a f é uma função que vai de x em y e ela é bijetora ou seja pra cada elemento do meu domínio existe um único no seu contradomínio ou então dois elementos diferentes no meu domínio levam em elementos diferentes no contradomínio e pra cada elemento do meu contradomínio existe um no meu domínio tal que o f dele é esse tô falando de funções bijetoras de várias maneiras diferentes né então se eu tenho o f sendo uma função bijetora x3 isso se eu tenho o f sendo uma função bijetora a gente garante que ela possui inversa e quem é uma inversa de uma função é exatamente aquela função que desfaz o que a função fez então se a função levava x3 em y3 a sua inversa vai levar y3 em x3 se a função levava x2 em y2 a inversa vai desfazer tá bom beleza então a sua inversa vai desfazer e isso aqui induz uma notação de conjunto que já já eu vou fazer ali no quadro 3 mas antes disso então formalizando uma função de um conjunto x num conjunto y aqui a gente tá pensando em conjunto porque a definição ela é mais geral tá não precisam ser subconjuntos dos reais é bem mais geral tanto é que a gente faz com notação de eu não sei isso aqui acho que é diagrama de Venn isso aqui não diagrama de setas a gente usa diagrama de setas pra fazer essa notação então são conjuntos gerais abstratos quaisquer claro que a gente tá sempre olhando dentro dos reais né então dado uma função que seja abjetora sempre eu consigo garantir que existe olha o mesmo símbolozinho aqui existe uma função que a gente denota como sendo f inverso poderia ser uma função g mas a gente denota ela como sendo f inverso que desfaz ou seja ela sai do contradomínio da f e vai pro domínio da f ela sai do contradomínio da f e vai pro domínio da f tal que se a f de x é igual a y então o x é igual a f inverso de y é exatamente isso que a gente tá dizendo tá mas como eu disse pra vocês isso nos induz a uma notação de conjunto vem cá no quadro 3 que eu já deixei escritinho também então se a f sai de um conjunto x e vai pra um conjunto y bijetora tá eu não falei aqui mas ela precisa ser bijetora não vou fazer númerozinho não vamos fazer só bolinha mesmo que é só indutivo mesmo tá eu fiz 4 beleza então se ela sai de x e vai pra y e é bijetora então quer dizer que existe a sua inversa que sai de y e vai pra x que associa cada elemento daqui com um elemento vindo aqui essa daqui é a f inversa essa aqui é f inversa a gente já sabe notação de composição né e aí entra um negócio que o professor comentou no vídeo que ele coloca uma 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 proposição é uma proposição nas nossas notas mas ele coloca como sendo uma uma parte da definição né que envolve compostas e funções inversas então vamos deduzir ela aqui eu digo então que a f a f inverso perdão a f inverso é a inversa da f se quem eu aplico primeiro é a aqui a mais a direita bola ela é f inverso e aqui vai entrar uma notação percebam que aqui em x quando eu faço essa composição eu pego esse elemento e levo nele mesmo né pego esse elemento depois da composição levo nele mesmo pego esse elemento e levo nele mesmo então essa composta eu posso escrever ele como sendo a função identidade tá aqui uma sacada diferente quem trabalha já com álgebra linear já tá mais acostumado com essas coisas mas essa aqui em outras palavras seria dizer que f inverso bola f de um elemento que sai de x é a mesma coisa que faz a função identidade leva no próprio elemento x ou se fosse em y o que é f bola f inverso isso é equivalente né desse lado de cá quem é o domínio da f inverso é o y então vai pegar um y e ela faz o mesmo papel da identidade que é levar no próprio y para todo x em x para todo y em y o professor colocou essa condição no vídeo como fazendo parte da definição e aqui no nosso material a gente colocou como sendo uma proposição tá bom a gente chamou de proposição dois tanto faz é só o jeito que você constrói a teoria mas de fato isso aqui decorre da definição né quando a gente parte que uma desfaz a outra eu posso pensar como sendo dois três conjuntos e aí eu tenho essa composição dada é essa 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 equivalência aqui é quando eu troco as duas de lugar tá quando eu saio de y e saio de faço f de eu saio de y vou pra x e de x pra y né quando eu troco os dois conjuntos tá bem então tá bem tem algum algum comentário deixa eu ver se tá faltando alguma coisa pra comentar aqui ah tem um exercício depois que a gente pode fazer de composição que tá lá nas notas putz tempo voa demais tem um exercício muito legal de composição é um exemplo resolvido mas ele é muito legal é o exemplo 27 2i que é o exemplo diz o seguinte considere as funções abaixo e determine as suas funções inversas caso existem isso aqui é das notas dos professores tá e aí a função g é uma função que sai de 0 1 vai em 0 1 e ela é a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado a gente vai exibir o último o último vídeo que tem uns 10 minutinhos se sobrar tempo a gente volta tá o último vídeo é bem rapidinho e dele eu não vou falar quase nada também não tenho quase nada pra falar dele então vamos lá quando eu puder soltar vocês me avisam olá pessoal eu sou o professor Gustavo na nossa aula de hoje vamos continuar o nosso estudo de conceito de função especificamente falando aí da função inversa que foi o tema da nossa última aula bom então relembrando aí o que nós vimos nós vimos que dado uma função f de x em y objetiva existe uma função f menos 1 de y em x de tal maneira que a f menos 1 de y é igual a x onde esse y é igual a f de x pra algum x tá bom outras palavras o que nós temos é temos aqui o domínio temos aqui o contradomínio então a função f leva o elemento x1 até uma imagem y1 e o que a função inversa faz é pegar esse elemento y1 e trazer de volta para x então aplicando a f nós temos isso aplicando a f menos 1 nós temos isso tá então especificamente ainda nesse tema só que é só uma revisão relação ao que a gente viu na aula passada bom então especificamente ainda nesse tema vamos falar do gráfico de uma função inversa né então considerando uma função real de variável real e aí considera que duas coisas né primeiro considera que os eixos coordenados na mesma escala segundo considera que um ponto p de coordenadas xp yp pertencente ao gráfico da f bom uma vez que eu tenho um ponto p de coordenadas xp yp pertencente ao gráfico da f é fato que o meu ponto q de coordenadas yp xp vai pertencer ao gráfico da inversa exatamente por causa do nosso conselho certo então eu tenho aqui se x1 leva y1 é porque o ponto de coordenada x1 y1 pertence ao gráfico da f se eu tenho f menos 1 de y1 e igual a x1 é porque o ponto y1 x1 pertence ao gráfico da minha inversa certo então por essa razão que se eu tenho esse ponto no gráfico da minha função eu tenho esse ponto no gráfico da minha inversa tá então e considera aqui a reta y igual a x de equação y igual a x bom então pra começar né nessa reta aqui nós temos o ponto xp yp e temos o ponto yp yp né então esses dois pontos tem a mesma abscissa e a mesma ordenada ou seja tem abscissa e ordenada iguais então eles pertencem a reta y igual a x outra coisa que a gente pode observar é que a medida desse segmento é igual a yp menos xp em módulo então a distância entre esses dois pontos é essa de maneira análoga o que nós temos é a distância entre dois pontos também é igual a quem? a yp menos xp em módulo então o que nós obtivemos aqui foi um quadrado de lado yp menos xp onde a diagonal desse quadrado uma das diagonais desse quadrado está contida na reta y igual a x então eu tenho essa diagonal logo se eu traçar essa outra diagonal o que que a gente obtém? a gente obtém lembrando as aulas de geometria plana que essas diagonais são perpendiculares as diagonais do quadrado e mais do que isso elas cortam-se no ponto médio certo? então o que que isso daqui está me dizendo? isso aqui está me dizendo o seguinte dado um ponto do gráfico da f existe um ponto simétrico a ele em relação a reta y igual a x onde esse ponto simétrico a ele pertence ao gráfico da inversa então é isso que isso aqui está me dizendo então como isso é verdade para cada ponto do gráfico da minha função f então o que a gente pode concluir é o que? o que a gente pode concluir é que o gráfico da função inversa f menos 1 é simétrico ao gráfico da função f em relação a quem? em relação a reta y igual a x então dado o gráfico de uma função f para você obter o gráfico da inversa basta você fazer o que? basta você rebater o gráfico da f em relação a reta identidade a reta y igual a x ah Gustavo mas como assim? bom vamos ver o exemplo em que a gente faz exatamente isso em que a gente tem uma função e vamos rebater o gráfico dessa função em relação a reta identidade bom então nosso exemplo é o seguinte nosso exemplo é uma função f onde o domínio é o intervalo de 2 a mais infinito fechado em 2 e o contradomínio é o intervalo de menos 1 até mais infinito fechado em menos 1 onde para cada x eu tenho f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3 bom algumas coisas importantes com relação a essa função bom primeiro os zeros dessa função vamos procurá-lo então x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero então eu tenho que o discriminante é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3 onde isso aqui é igual a 4 logo x é igual a menos menos 4 mais ou menos a raiz de 4 sobre 2 vezes 1 que dá 2 2 não 4 mais ou menos 2 sobre 2 ou seja os zeros da função são 3 1 no caso aqui como domina de 2 a mais infinito esse 1 não é considerado zero por causa do nosso domínio uma outra coisa importante é que o valor mínimo que essa função assume isso aqui é uma função quadrada o valor mínimo que ela assume ela assume para x para x do vértice igual a menos b sobre a ou seja menos menos 4 sobre 2 vezes 1 menos b sobre 2a então ela assume o valor mínimo quando x é igual a 2 e esse valor mínimo é exatamente o f de 2 que vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 3 onde isso aqui é igual a menos 1 então temos x do vértice igual a 2 y do vértice igual a menos 1 um zero da função está aqui ou seja essa função é a função quadrática limitada aqui do x do vértice até a mais infinita então se fosse de reais em reais seria a parábola toda como a gente limitou aqui o nosso domínio contra domínio é só essa metade aqui da parábola essa função de fato ela é invertível porque ela é injetiva ou seja para cada dois elementos diferentes eu sempre vou ter duas imagens diferentes e como meu contradomínio é exatamente igual ao meu conjunto imagem então de fato ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo portanto ela é invertível no caso eu estou focado no gráfico da função inversa e não na expressão da função inversa até daria para achar a expressão da função inversa esboçar o gráfico a partir dessa expressão no caso aqui não há necessidade uma vez que a gente já sabe o gráfico da nossa função f então o que a gente acabou de ver se o ponto dois menos um pertence ao gráfico da f isso significa que o ponto menos um dois pertence ao gráfico da inversa que é esse ponto aqui se o ponto três zero pertence ao gráfico da f então o ponto zero três pertence ao gráfico da inversa certo no ponto aqui onde elas são iguais exatamente no ponto de abscissa igual a quatro então não minto o ponto de abscissa igual a quatro é aqui isso aqui é um outro valor que eu não sei qual é mas o fato é que o gráfico dessa função inversa ele é simétrico em relação ao gráfico da f em relação a nossa reta identidade então repare que eu não sei a expressão da inversa mas eu sei o gráfico dessa função inversa partindo do gráfico da função f tá no caso aqui pra achar esse ponto de interseção basta igualar essa expressão a x e resolver a equação do segundo grau tá bom bom gente então dessa maneira né encerramos aí a nossa aula de hoje ótimo é eu particularmente eu gosto muito dos exemplos sempre que o professor dá porque são exemplos muito muito objetivos né quando eu falo que a curadoria aqui do do material ela é boa porque é isso ele é muito incisivo percebam que nessa função quadrática que ele pegou ele restringiu o seu domínio e restringiu o seu contradomínio pra garantir que a função fosse bijetora sacaram isso então essa é uma estratégia que a gente costuma fazer mesmo se eu quero garantir que a função seja inversível a pergunta que está por trás é ela é inversível onde esse onde que é não gosto muito dessa palavra onde mas onde lembra o lugar né então eu tô pensando onde no sentido de domínio e contradomínio pra eu garantir que a função seja sobrejetora eu preciso ter propriedades em relação ao seu contradomínio e sua imagem certo pra eu garantir que a função é injetora eu tenho que garantir propriedades no sentido do seu domínio sacou então esse exemplo dele é claríssimo de um exemplo que se você restringe uma função aleatória não necessariamente para todos os reais ela vai ser inversível porém entre tudo contanto se você restringe o seu domínio e o seu contradomínio você consegue garantir que ao menos naquele intervalo naqueles intervalos a função é inversível foi massa isso e é legal essa jogada porque isso mostra pra gente exatamente o que tá por trás do cálculo 1 cálculo 1 a gente sempre vai pensar em coisas locais e coisas globais coisas locais e coisas globais as definições em geral são globais por exemplo essa de inversível são globais mas pode ser que global não seja válido mas local seja por exemplo também a história de funções monótonas a gente tem que a função em todo seu domínio pode não ser monótona porque o comportamento dela vai mudando mas sobre restrições de intervalos sobre restrições do seu domínio ela pode ser monótona é a mesma coisa aqui pode ser que uma função em todo seu domínio não seja inversível mas se eu restrinjo o domínio a partes em que ela seja injetora e restrinjo o contradomínio a partes em que ela seja sobrejetora eu garanto que a função é inversível naquele intervalo naqueles intervalos tá bom tem alguma coisa aqui no chat pra mim ou eu posso tocar posso tocar então tá bom eu separei dessa parte de gráfico qual que é a mensagem desse vídeo a mensagem desse vídeo é exatamente em cima dessa proposição tá é exatamente em cima dessa proposição porque quem é a função identidade lá nos reais a função identidade lá nos reais é a função que leva x em x né mas olha só quem é a função que leva x em x é y igual a f de x não é igual a x que é aquela retinha essa daqui é y igual a f de x e aí o professor explicou lindamente que do lado de cá se acontece uma coisa com a função e ela é inversível quer dizer que rebatido a mesma distância do lado de cá vai acontecer o simétrico no sentido de refletivo né eu reflito em relação ao eixo y e eu tenho o gráfico do lado de cá então essa propriedade de gráfico ela acontece exatamente por causa dessa relação o gráfico da composta f inverso com a f ser igual a identidade massa entenderam essa relação então daqui por exemplo você já consegue entender gráficos de algumas funções bem legais antes de ir para um exemplo vamos aqui para o quadro dois por exemplo se você pega a função de zero até um e de zero até um x igual a x ao quadrado quem que seria a inversa dela nesse domínio e nesse contradomínio a gente sabe que essa função ela é sobrejetora né porque eu estou olhando só para a banda positiva então eu garantir que ela é sobrejetora e também injetora porque eu estou só olhando de zero até um né então as retinhas eu estou só olhando elas daqui né é esse gráfico então eu garanto que ela é injetora e ela é sobrejetora porque a sua imagem é exatamente onde está valendo o seu contradomínio eu garanti que ela é injetora então nesse domínio esse é um gráficozinho aqui mais decente nesse domínio de zero até um eita nesse domínio essa função f que é um arco de parábola ela vai ser inversível e quem vai ser a sua inversa graficamente eu pego a reta y igual a x e vou batendo numerozinho e numerozinho para o lado de cá certo mas a gente sabe elgebricamente quem é essa função o gráfico dela vai ser um troço assim lembrando que os pontos de interseção vai ser exatamente nos pontos sobre a reta y igual a x os únicos pontos em que elas cruzam tá bom e aí quem que vai ser a inversa dela vai ser uma função g também de zero até um até zero até um quem é a inversa da função quadrática a função raiz lembrando que a função raiz ela está definida em zero um que só vale para valores positivos visto que o radicando é par então está bem definido é isso mesmo então o gráfico da função raiz de x em zero um é esse arquinho aqui tá bem tá claro lembrando de novo a função f de x igual a x ao quadrado para todos os reais ela não é injetora não é sobrejetora se eu restringe o meu domínio para zero um ou só para os positivos ela passa a ser sobrejetora se eu restringe o meu domínio também aí sim ela é injetora então essa daqui é injetora mas essa daqui fazer um f' assim essa daqui não é injetora a professora mas não são as mesmas funções não não são o gráfico delas é o mesmo só nesse intervalinho de zero até um não são as mesmas funções são funções diferentes mas eu consigo partir de uma função definida de maneira global e restringir domínio e contradomínio para que ela se torne injetiva e bijetiva tá bom injetiva e sobrejetiva massa massa vamos fazer um exemplo que tá lá no livro nas notas dos professores que ele é bem legal não quero delongar muito a gente tem vou lá nas notas rapidinho para pegar que eu não olhei esqueci o exemplo 27 exemplo 27 item 2i fala assim considere as funções abaixo e determine as suas funções inversas caso existam aí eu peguei uma bem particularzinha que eu achei ela bem bacana peguei o 2i e aí na resolução começa falando assim olha ela é bijetora né sabe que ela é bijetora você não sabe você precisa garantir que ela é bijetora então vamos garantir que ela é bijetora para achar a sua inversa pode ser então vamos lá muitas das vezes nas notas a gente não demonstra tudo exatamente porque a gente entende que algumas coisas são papel de vocês certificarem tá então ela é bijetora batendo o olho nela você sabe que ela é bijetora eu sei que é você sabe você não sabe a gente precisa verificar que é sobrejetora isso é né exatamente porque a imagem da G é o seu contradomínio ela foi tomada assim para que isso acontecesse e como é que eu mostro que a G é injetora você pode falar para mim professora eu sei o gráfico dessa função aí eu vou te falar dessa função aqui você não sabe ainda não você sabe o gráfico da função raiz de x mas raiz de 1 menos x ao quadrado ainda não então tá bom então vamos achar algebricamente que essa função ela é injetora vamos lá opa G é injetora para mostrar que isso acontece de fato vamos pegar G de x1 igual a G de x2 se eu quero mostrar que ela é injetora eu tenho que garantir condições entre x1 e x2 de tal forma que eles sejam iguais porque se eu pegar dois elementos lá na minha imagem que sejam iguais para que a função seja injetora eu tenho que garantir que os elementos lá nos x lá no meu domínio sejam iguais tá bom que é a mesma coisa que se dois elementos são diferentes no meu domínio e as suas imagens são diferentes então beleza então estou pegando camaradas lá iguais se eles são iguais pela definição da G isso é a raiz de 1 menos a variável ao quadrado então isso aqui é a raiz de 1 menos a variável ao quadrado que é igual a raiz quadrada de 1 menos a variável ao quadrado mas eu tenho essa equaçãozinha aqui para resolver uma igualdade se eu elevar todo mundo ao quadrado o que vai acontecer a raiz vai sair mas como que a raiz sai ela sai como mais ou menos a raiz vai embora como mais ou menos como o contradomínio é só números positivos eu posso desprezar a parte negativa quando sai mais ou menos e ficar só com a parte positiva então é isso que eu estou fazendo eu vou elevar o quadrado para poder cancelar aqui sairia como mais ou menos tá por que que não vai sair como menos porque a função só assume valores maiores ou iguais a zero lá no seu contradomínio então esse camarada aqui fica 1 menos x1 ao quadrado que é igual a 1 menos x2 ao quadrado estou somando e subtraindo 1 estou somando 0 vou multiplicar por menos 1 para facilitar algebricamente ou então joga esse camarada aqui para lá ou a mesma coisa que soma x1 ao quadrado dos dois lados então eu vou ter que 0 é igual a x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado certo? isso aqui é a diferença de quadrados lá do ensino básico isso quer dizer que eu posso escrever o primeiro menos o segundo vezes o primeiro menos o segundo mais o segundo x1 menos x2 vezes x1 mais x2 isso aqui depois a gente pode voltar caso vocês travem isso tá? o que isso aqui está me dizendo? que o produto de dois números lembrando que x1 é um número x2 é um número tá? o produto de dois números está dando 0 quando que o produto de dois números dá 0? quando um ou outro é 0 né? a única possibilidade de eu ter um produto entre dois elementos dando 0 é se um deles é 0 né? então ou esse camarada aqui é igual a 0 ou esse camarada aqui é igual a 0 bom mas eu já te conto aqui esse camarada se esse camarada aqui é igual a 0 quer dizer que x1 é igual a menos x2 existe alguma possibilidade no domínio 0 1 do x1 ser igual a menos x2 não né? se você pegar por exemplo x1 igual a 0 o x2 seria menos 0 menos 0 menos 0 não está lá no meu domínio então esse camarada aqui não acontece porque esses dois camaradas estão no intervalo 0 1 mas isso aqui pode acontecer né? se o x1 for igual a x2 que pode acontecer então quer dizer que a única possibilidade a única possibilidade do g de x1 ser igual a g de x2 é quando x1 é igual a x2 e isso mostra o que? para a gente que a função g ela é injetiva sacaram? eu parti da minha possibilidade e concluí exatamente o que eu queria massa bacana então aquela primeira frase lá na linhazinha desse exercício que estava note que g é bijetiva vocês já entenderam né? bijetiva porque ela é sobrejetor ela é sobrejetiva ou sobrejetora porque a sua imagem é o próprio contradomínio massa e injetora por causa dessa explicação partindo das imagens serem iguais eu concluí que os seus domínios lá são iguais se dois elementos têm imagens iguais esses mesmos elementos lá têm que ser iguais e isso conclui que a função é injetora e aí a gente encerra que a g é bijetora que é aquela primeira linha e aí ele fala assim ah, então garantindo que ela é bijetora quer dizer que ela tem inversa quem que seria a sua inversa? é só resolver essa equaçãozinha aqui quer ver? rapidinho só porque daí a gente já finaliza eu já dei uma extrapoladinha ah, só rapidinho tá, então se a g de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado esse aqui é o y né? raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado ok? eleva o quadrado dos dois lados que eu quero achar x como sendo uma sei lá f de y né? eu quero isolar o x em função de y eleva o quadrado dos dois lados você vai ter que y ao quadrado é igual a 1 menos x ao quadrado lembrando que elevar o quadrado aqui é elevar o quadrado aqui cancelar os dois o domínio tá bem definido não preciso considerar a parte negativa porque tá só positivo tá bom então esse camarada aqui vou jogar isso aqui pra cá arrumar pra lá 1 menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado certo? somei x ao quadrado dos dois lados e subtraí y ao quadrado dos dois lados dá isso então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado de novo o x só assume valores positivos posso esquecer a parte negativa quer dizer que isso aqui acontece então quem é a g inversa de y g inversa de y é a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado certo? só ter certeza aqui isso aí galera isso aí e aonde que tá definido esse domínio? ah, olha só o que a gente concluiu que a função inversa é igual a ela mesma legal, né? tá isso nem sempre acontece é uma propriedade muito particular lembrando só que o domínio se o domínio da g era de 0 até 1 até 0 até 1 né? se a função tá definida nesses intervalos a g inversa tá definida daqui para cá, né? então tá de 0 até 1 a 0 até 1 a massa esse exercício aí eu queria fazer porque em algum momento é importante assim alguma vez na vida vocês fazerem algebricamente se certificarem algebricamente que uma função é injetora a gente vai precisar disso ao longo do nosso curso não, não vamos mas a gente precisa definir essas coisas sabe? isso precisa estar bem clarinho para vocês essa explicação facilitou demais valeu é para isso que nós estamos aqui mesmo então eu acho que eu vou ficar por aqui qualquer coisa recorram ao plantão de dúvidas tá bom? quarta-feira a gente vai ter mais quarta-feira eu vou pedir para vocês já darem uma lida nas notas porque vai ter muita função a gente vai trabalhar com o que a gente chamou de funções especiais tá? então vai ter muito vídeo vai ter muita coisa bastante coisa serão outros professores para quem não gostou desse professor expositor serão outros professores mas eu peço que vocês já deem uma olhadinha porque é bastante informação para pouco tempo muito provavelmente eu vou pouco para o quadro tá? mas claro que eu vou fazer algumas intervenções porque eu acho que isso complementa a explanação do professor mas mas é isso eu fico por aqui corram para o plantão não esqueçam da lista de exercício não deixa para o último grito não tá? faz com carinho faz com cuidado qualquer coisa volta com demanda quarta-feira e é isso se for o Gugu não é com o Gugu meu bem não é com o Gugu eu entrei em desespero não, não é com o Gugu eu também entraria mas não é o Gugu é mas é isso gente então fiquem bem se cuidem tá? se cuidem a gente volta até quarta-feira tchau, tchau bons estudos tchau 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 Obrigado.